Oi, oi, Executivas! Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de quadra especial provador 6 em 1. E eu resolvi trazer combinações com uma saia, que ela é 3 em 1. E essa saia, vocês já me pediram muito aqui, que é a saia midi, é a saia estampada e é a saia envelope. E eu trouxe essa saia, que ela é 3 em 1, e trouxe seis looks pra você aproveitar naqueles dias mais quentes, trazer leveza, jovialidade e elegância. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro, do Arroba Mundo Executivo, e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós, mulheres. E eu adoro o nosso quadro provador 6 em 1, porque vocês mandam muitas mensagens e dicas de conteúdo aqui, e essa é uma delas que vocês me pediram muito. Aliás, vocês vivem pedindo saia aqui e tem saias de diferentes estilos. Vocês pedem saia midi, a saia lápis, a saia estampada, florida, a saia envelope. Então, eu resolvi trazer uma saia que eu tenho nessa modelagem, que eu considero ela 3 em 1, que seria a saia midi pelo comprimento dela, que ela é abaixo do joelho. E no meu caso, que eu sou baixinha, ela é até mais alongada, e nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, que baixinhas podem usar saia midi. Então, eu trouxe essa saia, que ela tem o tamanho de saia midi, ela tem uma estampa bem florida, e ela também tem uma saia, um detalhezinho envelope nessa saia. Ou seja, 3 em 1, e que vocês podem usar com a saia que tiver em qualquer uma dessas modelagens que eu trouxe aqui pra vocês. Então, pega aí a que já existe no seu guarda-roupa, porque todas as dicas que eu vou trazer, é possível você combinar com o que já existe aí no seu guarda-roupa. E é claro, com leveza, com muito estilo, pra aqueles dias mais quentes e também com muita elegância. Mas antes de mostrar pra vocês os looks, não esqueçam de curtir aqui, deixar muito a sua mensagem, contribuir, o que mais vocês querem ver aqui no nosso quadro especial Provador 6 em 1. E é claro, se inscreva e muito no canal, além de encaminhar pra outras executivas. Porque aqui a dica é sempre pra você valorizar essa mulher incrível que existe, e trazer mais confiança, segurança e elevar a sua autoestima. Esse é o nosso compromisso aqui no nosso canal, combinado? Vamos logo então pros nossos looks. Eu quero mostrar a saia que eu vou usar nos 6 looks aqui. Por isso que eu chamei ela de 3 em 1, porque ela tem todas essas características. Ela é o modelinho midi, vocês viram que pra mim ela fica até mais alongada, mas o modelo midi ela é abaixo do joelho e tanto faz pra você ficar tão alongada assim como fica pra mim, ou se ela fica na metade ali da canela, se ela fica um pouquinho mais curtinha, não importa. Desde que ela seja abaixo do joelho, ela já é considerada midi. Ela tem essa estampa, então pode buscar aí uma saia que você tenha bem estampada, que as combinações que eu vou trazer aqui também servem. Ou também ela pode ser envelope, porque ela tem esse detalhezinho como se ela fosse envelope, tem esse babadinho na ponta, então todos esses modelos de saia, se você tem aí qualquer uma delas, vai servir pra gente fazer essas combinações. E o nosso primeiro look que eu vou trazer aqui, ele é básico, vocês sabem, e eu sempre indico, é fazer uma combinação com uma t-shirt. Como essa saia, ela tá bem estilosa, por ela ser estampada, por ela ter esse detalhe de babadinho na ponta, por ela ter esse detalhe de envelope, nada melhor que a gente usar uma blusinha básica pra ela valorizar a saia. Então eu vou incluir essa t-shirt que ela tá na cor terracota, até pra valorizar os tons da minha saia, que ela tá num tom marrom, nude, off-white, e vou colocar uma sandália salto bloco, que também fica perfeita com esse estilo de saia. Então se você tem uma sandália salto bloco, esse salto mais quadrado, ele vai valorizar muito, além de trazer um conforto maravilhoso que a sandália salto bloco proporciona. E aí eu vou colocar uma bolsa de mão na cor off-white, pra manter o destaque da combinação da t-shirt com a saia estampada. Então é uma forma de você aproveitar a saia que você tiver aí, seja ela estampada, seja ela midi, com babadinho ou envelope, usar com uma t-shirt, pega aí essa combinação aí com uma sandália bloco, que ela fica perfeita no seu look. E o nosso segundo look do provador 6 em 1, é claro que a camisa branca não poderia faltar, e ela fica super elegante quando a gente usa com um estilo de saia como essa. E por isso eu trouxe essa camisa, que ela tá na cor off-white, ou pode ser branca, e aí eu vou usar ela toda pra dentro da saia, vou usar um truquezinho na parte de trás, que eu já ensinei vocês em um vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição também. Pra quem não sabe, não assistiu, pode acessar aqui. E aí eu vou usar com uma sandália vermelha, porque os tons do meu look contribuem pra eu usar um ponto de cor na sandália. E, gente, na grande maioria, as saias estampadas, usar uma sandália vermelha fica muito bem. Só se for uma estampa realmente muito diferenciada, e que não tem nenhum detalhe em vermelho, inclusive não tem na minha saia, na minha estampa, mas como são tons neutros, que é o nude e o off-white na estampa da minha saia, eu consigo aproveitar o ponto de cor, que poderia ser uma outra cor, inclusive. Eu poderia usar uma sandália verde, uma sandália amarela, uma sandália pink, ficaria super bonito também. Mas como eu tenho a vermelha, eu tô usando a vermelha como ponto de cor. E aí eu vou acrescentar uma bolsa de mão na cor off-white, pra dar esse destaque aí na estampa da saia, e também na sandália vermelha. Quando a gente usa o ponto vermelho no sapato, a bolsa é melhor a gente usar nude ou off-white, pra ficar mais discreta e valorizar o ponto de cor no sapato. E olha que bonito que fica, ainda mais com a camisa. Eu adoro esse estilo de saia com camisa. Sempre vai ficar muito bem. Se você não tem uma camisa branca, pode ser uma camisa jeans, que ela também vai fazer o mesmo efeito. Vai deixar o visual bem estiloso, moderno, e fica perfeito com esse estilo de saia. E uma outra combinação que fica perfeita com esse modelo de saia, é usar uma blusa ombro a ombro. E eu já vou mostrar o motivo pra vocês. Quando a gente usa uma saia midi, que ela tem esse comprimento abaixo do joelho, e ela tem essa leveza também, que pode ser uma saia vazia, pode ser uma saia envelope, como essa, ou até estampada, quando a gente usa uma blusa ombro a ombro, ela faz um equilíbrio com o quadril. Então, se você tem, por exemplo, um quadril que quer dar uma disfarçada, nada melhor que usar blusas ombro a ombro, porque elas vão fazer o equilíbrio com o quadril e valorizar bastante no seu look. Por isso que eu trouxe essa combinação pra mostrar pra vocês, que fica incrível com esse estilo de saia. Então, eu vou usar a saia com essa blusinha, que ela é a manguinha curta, mas ela é ombro a ombro. E vocês podem observar como ela faz um equilíbrio com o quadril. Ela vai aqui do comprimento da blusinha, da manguinha que tá no ombro, até o quadril. Então, ela faz essa ilusão, ela faz esse estilo, fica bem mais harmonioso quando a gente usa uma blusinha assim. Então, não chama tanto atenção no quadril, e sim nesse equilíbrio que a blusa proporciona. Por isso, a blusa ombro a ombro, ela é perfeita pra esse estilo de look. E aí, eu vou usar com um escarpão branco, um escarpão off-white, pra manter o destaque, deixar ele ainda mais elegante nesse visual. Mas, se você quer usar um sapatinho mais baixo, com esse look, você pode usar, sim, um tênizinho branco, pode ser um sapato baixo, um mocassim, que ele também vai supervalorizar. Eu coloquei o escarpão pra dar aquela alongada e trazer um toque mais elegante no visual. Mas, vai aí do seu estilo e da forma como você queira transmitir essa imagem. Se é algo mais elegante, mais sofisticado, ou bem mais leve e despojado. Então, faça a combinação com a blusa de ombro a ombro, que ela vai valorizar bastante, dá esse destaque muito mais pra saia do que pro seu quadril. Então, é uma forma de trazer um disfarce bem incrível aí nesse look. E uma outra combinação que traz um visual bem leve com essa saia é usar um modelinho cropped na parte de cima, que pode ser uma t-shirt, uma camisa, ou até um blazer cropped. Como eu vou usar essa camisa, que ela tem um estilo cropped mais curtinha, mas eu quero usar ela aberta, então, eu vou incluir uma regatinha, que ela tá nessa cor amarela, com esse tecote quadrado, que eu já comentei com vocês, que traz um visual mais elegante, e vou usar essa camisa aberta. Mas, é claro que eu posso usar ela fechada, ou só com uma blusinha básica por baixo, e usar ela toda fechadinha, porque ela vai ficar super bonita. Por ser uma saia mais estilo midi, que ela é um pouco mais alongada, usar algo curtinho na parte de cima vai valorizar bastante esse visual, por isso, o modelinho cropped. Ou seja, as blusinhas mais curtinhas, que pode ser a t-shirt, pode ser a camisa, ou até o blazer. E pra trazer um visual mais leve, mas ao mesmo tempo estiloso e sofisticado, eu vou colocar o mocassim na cor off-white, pra valorizar ainda mais esse look. E trouxe um visual mais estiloso, moderno, e com muita personalidade. Eu adoro essa combinação, ainda mais quando a gente inclui o mocassim. Porque a gente tá usando a regatinha, com esse modelinho mais cropped, então fica leve, fica estiloso, mas quer se manter arrumadinha, nada melhor que usar o mocassim, que ele vai contribuir bastante nesse look, e que poderia ser, inclusive, um tênizinho branco, também é deixar o visual bem estiloso. E uma outra combinação perfeita com essa saia, é usar uma blusinha regatinha, mas que ela tenha uma golinha alta. Quando a gente usa uma saia nesse comprimento mídia, ou que ele tenha um certo movimento aí na saia, como é o caso do babadinho, a gente pode incluir uma blusa de golinha, porque ela vai dar uma alongada, e trazer um visual naturalmente elegante. Por isso que eu resolvi trazer essa blusinha, que ela tá numa cor amarela, quase mostarda, mas em tom neutro, então eu posso acrescentar, inclusive acessórios. E aí eu vou usar uma sandália terracota, pra manter o destaque nesses tons, que tá de nude, e também do amarelo da minha blusa, um tom de mostarda, o terracota fica perfeito nessa combinação. E aí, pra dar mais aquela alongada, e trazer um pouco mais de estilo e personalidade, eu vou incluir esse colar alongado, já que não tem nenhum detalhe na minha blusa, então o colar alongado, também vai valorizar bastante esse look, que é uma forma da gente também enriquecer quando usa uma blusinha de gola alta. Ele traz um visual bem mais estiloso, e com um toque elegante e diferenciado. E aí, coloquei uma bolsa de mão na cor off-white, mantendo o destaque das cores do meu look, e deixando esse visual ainda mais estiloso, moderno, e com esse toque bem elegante no visual. E uma outra peça que combina muito com a saia midi, com esse estilo de saia que eu tô trazendo aqui pra vocês, seja estampado ou midi, é usar uma t-shirt, e se ela for nesse modelinho cropped, ela traz um estilo bem mais diferenciado no look. E por isso eu trouxe essa combinação, com uma t-shirt que ela tá nesse modelinho cropped, na cor verde, e também vou colocar com um tênis, pra mostrar pra vocês que o tênis também fica perfeito, com esse estilo de saia, e tudo depende da combinação que a gente possa fazer. Seja com uma t-shirt básica, ou então um estilo cropped como essa, que traz um visual bem mais estiloso. Vou usar essa t-shirt, que ela tá lisa, sem nenhum detalhe, e eu posso também incluir acessórios, vai aí do seu estilo, pode ser um acessório mais alongado, um pouquinho mais curtinho, ou um mix de colares, que fica incrível também nessa combinação. Vou dar uma dobradinha na manguinha, porque ela tá um pouquinho mais alongada pra mim, isso também traz um toque bem mais estiloso, e moderno no visual, quando você dobra um pouquinho a manguinha dela. E aí eu vou colocar um tênis branco, que é pra manter aí o destaque das cores, e o tênizinho traz essa leveza, esse conforto, e também um toque bem jovem no visual. Então pega a saia que você tiver aí, bem estampada, e joga com uma t-shirt, seja ela cropped, ou mais alongada, pra usar pra dentro da saia, dar uma leve puxadinha, pra ela ficar mais soltinha na cintura, vai do seu estilo, e como você se sente confortável. Dá pra usar uma bolsa tira-cola, aí na lateral, ou de mão mesmo, como você também se sentir confortável, mas mantendo o destaque da t-shirt, seja ela cropped, ou lisa, com o tênis, que fica perfeito com essa saia. É uma forma de você trazer muito estilo, personalidade, e leveza no seu look. Esse é o estilo de saia que todo mundo tem aí no seu guarda-roupa, seja ela nesse comprimento, ou lisa, ou estampada, florida, como eu trouxe aqui pra vocês, ou de repente esse modelinho mais estiloso, que ele é envelope, ou com babadinho, vocês viram, e é por isso que eu trouxe nessa característica da minha saia, que é usar uma 3 em 1, porque pra mim ela tem tudo isso em uma única saia, e por isso que eu recomendo e desafio vocês a usar a saia que você tiver aí no seu guarda-roupa, que tenha qualquer uma dessas características, com as dicas que eu trouxe aqui, que é super possível você fazer combinações incríveis, aproveitar essa peça que deve estar parada aí no seu guarda-roupa, e colocar mais estilo, personalidade no seu look, e valorizar ainda mais essas combinações que ficam incríveis, traz leveza, traz personalidade, e também um look bem mais jovem. Então comenta aqui qual vocês mais gostaram, o que vocês querem ver aqui no nosso provador 6 em 1, que eu adoro me inspirar em todas as mensagens de vocês, pra transformar em conteúdo, você sabe o quanto é importante e valioso, pra que eu possa aí trazer cada vez mais conteúdo, e ajudar vocês no dia a dia, e não esqueçam de curtir aqui, encaminhar pra outras executivas, se inscrever no canal, que é super importante, pra eu ter vocês aqui comigo cada vez mais presentes, e trazer muito conteúdo, pra inspirar vocês no seu dia a dia. Não esqueçam que no finalzinho, agora tem aqui as nossas fotinhos, com todos os looks, pra você fazer aquele print e se inspirar. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.